Filipe Falcão! Abra aquele vinho Que ficou guardado Esperando a gente Se reconciliar Põe a camisola Preta, transparente Que dei de presente Pra gente se amar Me abraça, me beija Me amar, deseja Só você me deixa Louvo de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá do vento Ouvir você dizer Que seu amor é meu Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me ama, deseja Só você me amar, deseja Louvo de paixão Hoje eu vou matar Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá do vento Ouvir você dizer Que seu amor é meu Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá do vento Ouvir você dizer Que seu amor é meu